Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo, e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde eu estarei reagindo a Monstro Sobrenatural, Lucy Elfin Liat da Sherry, e bom, isso é muito curioso, me chamou muita atenção justamente o tema dessa música, ser a Lucy de Elfin Liat, eu assisti esse anime faz um tempinho, não faz tanto tempo, faz mais de ano, mas também não é 2, 3 anos, acho que faz um pouquinho mais de ano, eu na época achava meio chatinho, mas sim, muitas coisas aconteceram e eu lembro que eu fiquei tipo, Wow, sabe, mas eu lembro assim que não é um anime assim, nossa, gostei muito e tal, hoje eu acho que eu já veria o anime com outros olhos, né, é porque eu tenho sério problema em começar animes, né, normalmente eu não gosto muito de quando eu começo algum anime, eu acabo gostando, assistindo uma segunda, terceira vez, né, porque eu não gosto de ver um anime e não saber absolutamente nada, seja anime, série, filme, mangá, eu gosto de quando eu já sei, enfim, um pouco, então, querendo ou não, eu acabo sempre aproveitando uma segunda, terceira vez, né, até um anime que eu deveria olhar umas vezes, e, assim, eu lembro de bastante coisa, né, mas eu acho que hoje em dia eu enxergaria o anime, caso eu assistisse aí de novo, eu acho que eu enxergaria de um outro modo, acho que eu me atentaria, assim, em alguns detalhes, talvez que me fizessem perceber o quão, assim, me fizessem perceber as questões ali que o personagem traz, com a Lucy e os outros, né, porque eu sinto que é um anime que dá, assim, pra tirar algumas questões interessantes, né, mas quando eu assisti eu não vou aqui muito nesses detalhes, um dia eu ainda vou assistir de novo, mas ainda assim, o ponto que eu ia comentar, que eu entrei em outro ponto, né, é que, bom, é um anime mais antigo, acho que não é muita gente, assim, que assistiu, eu acho, né, e me chamou muita atenção, porque é tão raro ver música sobre, nossa, eu acho que eu só escutei uma única música, até então, poxa, em dezembro o canal vai fazer dois anos, já escutei tudo quanto é música, de tudo quanto é personagem, de tudo quanto é anime, e, até então, eu só vi uma música, eu acho, e, não, eu ia comentar um negócio, mas, deixa, né, que eu ia, eu ia transformar esse vídeo, assim, do nada, no meio do vídeo, eu ia transformar de um dois em um, mas, não, é porque a Saki, ela lançou uma música também, essa semana, sobre, é o Finley Edge. Não, não, vou trazer o da Saki em outro vídeo, e, nesse aqui, eu só escuto da Sherry. Então, assim, estou muito curioso mesmo, né, pra, além de poder dar uma breve relembrada, assim, na história, que eu lembro várias coisas, mas, né, não pode ser que eu lembre de tudo, absolutamente não, Então, assim, estou muito curioso para dar uma relembrada, e, para ver, justamente, poxa, uma música de um tema, que é extremamente incomum de vermos música sobre, sabe, como eu falei, acho que eu só vi uma música, até então, em quase dois anos de canal, sobre, e eu já escutei música de tudo quanto é personagem, eu acho que foi uma, talvez, nem tenha escutado, sabe, nenhuma, mas eu acho que eu escutei uma, sim. Enfim, vamos ver, estou realmente bem curioso, muito curioso, na verdade, hein, deixa eu só botar meu fone, depois da última música da Sherry, até acho que ela iria ficar mais um tempinho sem postar, mas, não, faz, o que, uma ou duas semanas que ela postou e já veio mais uma, essa não demorou muito tempo, eu gosto muito das músicas da Sherry, em 3, 2, 1, e, tchau. Nossa, aquela imagem de fundo me lembrou, a abertura e a ending, que eu me deixava extremamente incomodado, não sei porquê, a abertura e a ending de Alphinead, sempre pro lado, odiado. Um lírio, um chato de sangue, num mar de malícias, uma garota, tão linda, mas seus chifres anunciam a chacina, eu, pra matar, se eu, desterminar, só porque sou diferente, toda essa gente vem pra me caçar. Não vou ceder, não vou parar, não vou ceder, não vou parar, inocência e maldade, vivo na dualidade, bela que tem esperança e fera que busca a vingança. Oh, ok, nossa, esse vídeo, eu mostrei, acho, cumpriu tanto com a personagem. Nossa, esse sobrenatural, foi muito bem. Eu rejeito a emoção, com essas minhas mãos, eu crio um mundo novo, um lugar pra chamar de meu. Quero que você sinta dor, quero que sofra como eu sofri. Não pedi pra estar aqui, não quis fazer o que eu fiz, já não há perdão, não. Falta humanidade dentro de vocês, e ainda se chamam de seres humanos, só me rejeitaram e pagam pra ver. Esse show de horrores, eu te torturamos. Com um corte, despedaço, com a fera, desculacho, uma assassina, que beldade, a rainha da maldade. Meu sangue é punição, meu caminho, escuridão. Uma parte é letal, e a outra não quer te fazer mal. Inocência e maldade, vivo na dualidade. Bela que tem esperança e fera que busca a vingança. Me subestimou e eu vou te matar, sua cabeça tá na mira, é só questão de tempo. Me subestimou, não tem como escapar, fui forjada como arma feita para o mal. Me subestimou e eu vou te matar, tanto ódio acumulado, sussurros ao vento. Me subestimou, não tem como escapar, sofra nas mãos desse monstro sobrenatural. Oh, nossa, enfim, nossa, eu gostei bastante. Eu já comentei em alguns vídeos, né, a voz da Sherry, parece que combina naturalmente com personagens assim, com algumas questões assim, né, assim, personagens que o psicólogo queria bem, né. Estranhamente a voz da Sherry combina muito com personagens assim. Mas bom, eu gostei bastante dessa música, eu até pude dar uma breve relembrada. Eu já pensava na Lucy sempre matando, mas ela fala ali, né, sobre essa dualidade ali da personagem, né. Um lado assim, inocente, né, e o outro assim, maldoso. Aí eu lembrei desse ponto, né, que esse é o plot ali da história. Se não me engano, não é que ela, acho que ela bate a cabeça, não era? Quando ela foge lá do negócio e ela meio que esquece. Mas de um momento assim, ela volta ali, ela tira aquela, tira os membros lá daquela outra lá que aparece e tudo mais. Depois ela volta lá, né, como é que era? Ah, não é que chamavam ela de India, um negócio assim, que era a única coisa que ela fazia porque nem falava, ela tava falando, acho que era. Enfim. Bom, não é uma música assim que fala realmente diretamente, assim, a história. Não conta assim, tipo, ah, aconteceu isso, isso, isso e aquilo. É uma música que mais traz, assim, a vibe da personagem, né. O que para uma personagem como eu, ela cai muito bem. E eu gosto de como ela foca mesmo em um lado assim mais, qual seria o termo exato? Tenebroso da personagem, acho que é uma boa palavra para usar, né. Um lado assim mais tenebroso dela, um lado assim mais sanguinário, assassino. Um lado assim que busca vingança de fato. Ela cita assim, né, sobre aquela, essa dualidade, como eu comentei antes, sobre um lado assim mais inocente. Mas o foco mesmo é nesse lado mal mesmo da personagem. Não é nem na questão do sofrimento dela, né. Esse vídeo que me chama a atenção é que não é nem uma música focada no sofrimento em questão da verdade. Ela cita sobre isso, mas o foco é muito mais, assim, no que ela vai fazer de volta, né. Fizeram para ela, agora ela vai fazer de volta. Quem entrar no caminho irá, né, morrer. Ela ainda fala ali na música, né, que a cabeça estava na mira e era só questão de tempo. O que é um fato ali, né. Porque se a gente está assistindo anime, a gente vê assim, corpos, membros, cabeças, corações, muito sangue. É, é. Enfim, eu gostei bastante dessa música. O início, eu só gostaria de comentar que lá aparece em edição que me lembrava bastante a abertura, ou era a Ending, acho que era a Ending, se não me engano. Que na época quando eu assisti, não sei por que, me deixava extremamente incomodado a tanta abertura quanto a Ending. E, mas se não me engano, acho que tinha uma voz, assim, cantando de fundo naquela Ending, assim como teve aqui nessa música da Sherry e ela cantando. Não era. Vou até ver, posso até pesquisar, né, agora eu esqueço, porque agora eu posso pesquisar aqui e ver. Vamos colocar aqui. Ending de... Elfinite. Vamos ver. Eu vou ver, no caso, né, vocês não vão ver, eu só quero escutar um pouquinho da música. Ou era a Ending, ou era a abertura. Só quero escutar um pouquinho, só pra dar uma relembrada. Mas, se eu não me engano, assim, aquele início me apareceu muito. Não, não, essa Ending aqui é... Não é não, então era a opening. Vamos ver. Eu vou ver, né, vamos ver não, eu vou ver. Olha, cliquei no vídeo e já apareceu assim, esse vídeo pode ser impróprio para alguns usuários. Por que será? Vamos ver. Só quero ver um pouquinho. É, era a abertura mesmo. Eu acho a abertura extremamente incômoda visualmente. E mesmo a música também, eu acho muito incômoda. Mas, o início do dia da música da Sherry, mas eu não tinha sido uma referência, a própria abertura mesmo. Porque me lembrou, assim, logo quando a música começou, sabe? Isso é um ponto muito bom, inclusive, sabe? Trazer essa referência ali, essa abertura. Incômoda pra mim, mas ainda assim, muito marcante, né? Bom, eu gostei bastante dessa música. Agora que eu me liguei, que eu não comentei o título antes, né? Monstro Sobrenatural. Mas posso comentar agora. É, de fato, uma coisa que combina com a personagem. A música, acho que deixa bem claro, né? Porque, como eu falei, a música acaba focando mais nesse lado do que ela vai fazer de volta, né? Não foca, assim, no sofrimento, no que fizeram pra ela. E sim, em toda a dor que ela vai devolver, né? E põe dor, né? Enfim. Gostei bastante dessa música. Me surpreendi. E, com certeza, essa é uma música que eu vou escutar outras vezes. Eu gostei bastante. Como eu falei, a voz da Sherry estranhamente encaixa tão bem com personagens assim. Isso é algo muito bom. É uma imersão, assim, tão boa, sabe? É excelente. É uma coisa excelente, na verdade. Enfim. Então, acho que eu não tenho mais nada a comentar. Acho que não. Vou até dar uma olhadinha aqui, breve, aqui na letra. Deixa eu ver o que ela deixou nos comentários. Deixa eu ver. Ah, lembrei. Um ponto que eu ia comentar. Lembrei. Eu vou só ver se ela acha aqui na letra. Que é quando ela fala sobre a humanidade. Aqui, ó. Falta a humanidade dentro de você. E ainda se chamam de seres humanos. Se me rejeitaram e pagam pra ver esse show de horrores, eu te torturando. Bom, essa questão até é muito interessante, né? Não lembro se a Lúcia é colocada como um ser que não é humano. Mas vamos considerar assim. Até porque ela tem muitas características não humanas, né? Os chifres, as grandiosíssimas habilidades e tudo mais. E é uma fala interessante essa questão, né? Que ela diz, solta a humanidade em você. Solta aquela empatia, aquela sensibilidade, né? Naqueles que a prendiam, que a torturavam, que a faziam sofrer, né? Ou mesmo aquela questão lá da infância dela. Não era que mataram o cachorro, se eu não me engano? Eu acho que era. Tinha alguma coisa com o cachorro. Não tenho certeza agora. Mas que daí ela faz uma chacina lá, ainda criança e tudo mais. Justamente porque... Faltava aquela empatia dos outros por ela, né? E essa teoria que a gente chamou muita atenção. Falta a humanidade dentro de vocês e ainda se chamam de seres humanos. Isso é muito interessante, justamente porque... Revela de fato esse sofrimento dela. Não foi por nada que ela sofreu, né? Ela sofreu... Quer dizer, não é como se eu quis dizer que ela tinha culpa ou alguma coisa assim. O que eu digo que não foi por nada. É que... Nem que ela teve motivo pra sofrer, né? Mas o que eu digo assim... É que ela não sofreu, assim, por... Ah... Consequências de suas ações, por exemplo. Ou coisas assim. Ela acabou começando todo esse ciclo de sofrimento da personagem. Justamente pela falta de empatia dos outros, né? Pela falta de humanidade. Naqueles que se diziam seres humanos. Para aqueles que se diziam... Como bons, por assim dizer, né? Porque... De fato, não eram bons, né? A personagem, enfim... Sofreu muito. E... Como eu falei... Ela cita aqui brevemente... Isso aqui é a questão do sofrimento dela. Mas ela foca mesmo na música... Essa devolução desse sofrimento, né? É o que o anime traz também. O personagem que sofreu e que agora está... Devolvendo tudo de volta. Enfim... Gostei bastante dessa música. Então, dando uma nota... Eu vou dar um 8,5. Acho que é uma boa nota para essa música. Eu gostei bastante. Eu vou realmente escutá-la novamente. Nossa, eu realmente gostei bastante dessa música. Enfim... Então, o vídeo foi esse. O vídeo original é aqui embaixo na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.